Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu trago conteúdos novos sobre o universo do vinho aqui para o canal. Se você ainda não é um inscrito, aproveite e se inscreva. Dessa forma você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre pontuações de vinhos. Pontuações, medalhas, concursos, críticos de vinhos. E esse tema foi solicitado e sugerido por uma aluna da Sommelier School, pela Débora. Até agradecer ela aqui. Muito obrigado, Débora, pela sua sugestão. Porque essa é uma dúvida que eu achei muito pertinente, essa dúvida da Débora. Porque ela é uma dúvida de várias pessoas que no momento da compra dos vinhos, na hora de comprar a bebida, tem algumas garrafas que tem um monte de medalhas, outras que não tem nenhuma. E sempre surge aquela dúvida sobre essas pontuações, como esses vinhos recebem essas pontuações e essas premiações. Bem, essas premiações podem ser notas ou medalhas dadas por jornalistas e críticos de vinhos e também podem ser recebidas em concursos de vinhos. Os concursos, nós temos concursos internacionais e também tem os concursos nacionais. Geralmente, cada país produtor de vinho acaba tendo ali o seu concurso nacional. Tem ali os concursos que são organizados dentro de uma determinada região. Enfim, são concursos de várias dimensões, de vários tamanhos e também de importâncias diferentes, também tanto em questões internacionais como locais. Mas, bom, como funciona um concurso de vinhos? Em um concurso, nós temos... O concurso de vinhos é formado por um corpo de jurados, por uma bancada de jurados. Esses jurados, na grande maioria das vezes, ele é composto por profissionais da área, por sommeliers, enólogos, produtores de vinhos. Também temos jornalistas especializados em gastronomia e também especializados em vinhos ou demais bebidas que estarão ali para serem avaliadas no concurso. Muitas vezes é convidado, inclusive, consumidores para participar do corpo de jurados, que isso acaba deixando também o concurso até mais robusto, uma vez que você tem também consumidores participando ali da bancada de jurados, porque isso amplia bastante a parte da análise e também a opinião do consumidor. Ela também é muito importante neste momento da análise e alguns concursos acabam aí convidando alguns consumidores para participar do corpo de jurados. Dependendo do tamanho do concurso e dependendo também do volume de amostras a serem degustadas, esse corpo de jurados pode ser dividido em bancadas. Então, nós temos várias bancadas e em cada bancada você tem um presidente ou uma pessoa que é responsável como o presidente da bancada. Esse presidente, a função dele é de avaliar todos os vinhos que chegam para ser servidos para os jurados. Ele é o primeiro a degustar para saber se o vinho está na temperatura correta, se o vinho está perfeito para ser levado para análise, para julgamento, entre outras funções que ele tem, como recolher as fichas, saber se os jurados preencheram ali as principais informações, como o nome, o número da amostra, esse tipo de coisa. Então, desta forma, ele garante que todos os vinhos que vão para a mesa do jurado estão em perfeitas condições. Se algum vinho estiver com algum defeito, enfim. Ele manda recolher ou manda trocar. Geralmente, os produtores mandam até mais de uma garrafa justamente para, se caso alguma estiver com buchonê ou, de repente, está oxidada. Tem uma segunda garrafa para poder ser servida. Bem, neste formato, todos os jurados e todas as bancadas, eles vão receber a mesma ficha de análise. Ou seja, a ficha possui as mesmas informações para todo mundo. A bateria dos vinhos serão servidas também todas na mesma ordem e no mesmo momento para todos os jurados. Então, todos os jurados recebem o mesmo vinho no mesmo momento e terão a mesma ficha para fazer a análise daquele determinado vinho ou daquela determinada bebida. Afinal de contas, nós temos várias outras bebidas que são colocadas dentro de um concurso para serem avaliadas. Ao término de cada análise, o presidente da bancada ou o organizador do concurso recolhem essas fichas para fazer, então, a apuração. A nota mais alta e a nota mais baixa, dada pelos jurados, são, então, retiradas e as demais notas, elas são somadas e divididas pelo número de jurados. Desta forma, nós temos uma nota média, a média do corpo de jurados e essa nota média do corpo de jurados vai ser a nota que o vinho vai receber. Desta forma, nós chegamos a um número, a uma nota ou uma premiação que ela tem como base a opinião de um grupo, de um corpo de jurados que é bem amplo, enfim, e bem diversificado. Tá bom? Com essas notas, cada concurso premia seus vinhos da sua maneira, né? Tem concursos que premiam pela pontuação, aí essa nota média vai ser a nota que o vinho recebeu e que vai estar na sua pontuação, lá na sua etiqueta que vai ser colada na garrafa. Alguns concursos premiam os seus vinhos com medalhas de ouro, medalhas de prata, bronze e por aí vai. Aí, para cada uma dessas medalhas, o organizador do concurso, ele dimensiona uma quantidade de pontos para determinadas medalhas. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Medalhas de ouro são aqueles vinhos que receberam de 99 e 100 pontos. Por exemplo, tá? Pode ser diferente, mas enfim, só para vocês entenderem. Medalhas de prata são aqueles produtos que receberam pontuações entre 95 e 98. Entre 85 e 94, as bebidas que receberam pontuações são as medalhas de bronze e que receberam entre 85 e 94 pontos. Enfim, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona a coisa dentro de um concurso. Como é dada agora as notas de um crítico ou de um jornalista, tá? Notas de críticos e notas de jornalista, de jornalistas de vinhos, elas se baseiam dentro da experiência e do know-how daquele jornalista que está fazendo a análise. Na grande maioria das vezes, jornalistas e críticos que dão pontuação para vinhos, eles acabam pegando a referência do Robert Parker, que é o maior crítico de vinhos do mundo e foi ele quem inventou esse sistema de pontuação de vinhos ou foi ele que começou a utilizar isso dentro dos vinhos, essa classificação, né, em níveis de qualidade de acordo com o número de pontos. Robert Parker pontua os seus vinhos de 50 a 100 pontos e dentro dessa linha, a grande maioria dos jornalistas e críticos acabam aí usando este meio de pontuação como sendo a base para a sua análise ou para que ele possa qualificar os vinhos que ele, então, degusta. Alguns críticos e alguns jornalistas, dependendo aí do volume de amostras que eles recebem para degustar e para avaliar, eles podem treinar outros profissionais para trabalhar junto com eles, profissionais que vão seguir ali a mesma doutrina, vamos dizer assim, né, as mesmas técnicas e ter ali uma linha de raciocínio parecida com a dele para que consigam aí, então, fazer uma análise próxima da que ele faria. Geralmente, essas equipes são pequenas, de três, quatro, cinco pessoas no máximo e os jornalistas e críticos que não têm aí uma referência internacional, vamos dizer assim, né, são mais regionais ou nacionais, geralmente trabalham sozinhos nas suas análises, tá bem? Essa essa minha explicação de hoje, ela não, eu espero que ela não crie nenhuma nenhuma divisão aí do tipo, ah, concurso, a nota do concurso é melhor que a nota do crítico, a nota do crítico ela é melhor do que a do concurso. É mais só para colocar essas diferenças entre um concurso e um crítico, como funciona e como são construídas essas notas que são dadas aí, então, aos vinhos que participam aí dos concursos ou dos produtores que enviam os seus vinhos aos jornalistas e críticos. Eu acho muito importante ambas as notas, são muito importantes para o mercado de vinhos, principalmente quando ela é dada por um crítico ou por um jornalista que realmente principalmente saiba o que está fazendo e que faz aquilo de uma forma ética e moral, sem dar a pontuação para vinhos porque recebeu algo em troca ou enfim. Então, esses jornalistas e críticos que realmente são profissionais e que fazem o seu trabalho de forma profissional, esses sim são os melhores que tem, que a gente tem que valorizar e que fazem um ótimo trabalho para o mercado de vinhos como um todo. A mesma coisa com os concursos, então a gente não está falando que o concurso está fora desses problemas porque também pode haver desse tipo de problema dentro do concurso ou até mesmo dentro do corpo de jurados. Então é muito importante ter essa seriedade no momento de fazer a análise dos vinhos. Bom, hoje em dia nós temos vários jornalistas famosos, vários críticos famosos, falei do Robert Parker que foi aí o maior crítico de vinhos do mundo. Temos também o James Jocklin que trabalhou que foi da equipe inclusive do Robert Parker, Wine Spectator, que acho que são aí os mais relevantes para o cenário internacional. Eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. se gostou, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui no canal. Não deixe de acompanhar as nossas páginas no Instagram e no Facebook, lá no Instagram e também no Facebook. Nós temos postagens de conteúdos sobre o mundo do vinho semanalmente, todos os dias inclusive nós temos postagens de conteúdo no Instagram. Então curte a nossa página, siga a gente lá também. E é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais.